O Portal Autossom Baladinha Automotiva, com o DJ mais requisitado do som automotivo DJ do Arte Inigualável, dia 10 de junho, em Acará E aí pessoal, bem-vindos a mais uma super produção Preparem-se para curtir Baladinha Automotiva 10 de junho Em Acará, no Estado do Pará E aí pessoal, bem-vindos a mais uma super produção E aí pessoal, bem-vindos a mais uma super produção E aí pessoal, bem-vindos a mais uma super produção E aí pessoal, bem-vindos a mais uma super produção E aí pessoal, bem-vindos a mais uma super produção E aí 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 Eu tô chegando a cara Preparem-se para curtir Baladinha Automotiva É dia 10 de junho No Complexo Patelas Bar Ó, tá bom E aí 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 DJ Duarte A voiceover in motion A voiceover in motion